Para você que está interessado ou já é cliente do PicPay, tem o aplicativo baixado no seu celular, assista esse vídeo até o final para você entender como fazer pagamentos utilizando o cartão de crédito no PicPay. Antes de te contar, eu vou pedir para você se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber as notificações de todas as novidades que vão chegando aqui. Bom, o PicPay é uma carteira digital que possibilita o pagamento utilizando o cartão de crédito das principais bandeiras, como Visa, Mastercard, Elo e outras. Só não é permitido ainda utilizar o cartão de débito e cartões de benefício como forma de pagamento. Para fazer o pagamento utilizando o cartão de crédito pelo PicPay é bem fácil. É só você cadastrar o seu cartão de crédito no próprio aplicativo. Em seguida, você vai digitar o nome do beneficiário do pagamento, a empresa ou pessoa física. Depois disso, você vai selecionar a forma de pagamento e clicando nessa opção, vai selecionar a opção cartão de crédito. Dá para deixar desativado a opção saldo em conta, porque aí o pagamento não é descontado do valor que você tem na conta PicPay. Já se você quiser receber um pagamento pelo PicPay, sendo que a pessoa que vai realizar a transação também for fazer a transação utilizando o cartão de crédito, é só orientar o pagador a seguir os passos que eu falei anteriormente. Algumas pessoas acabam encontrando dificuldade na hora de cadastrar o cartão de crédito no aplicativo. E o que fazer nessa situação? Bom, o primeiro passo é entrar em contato com a administradora do cartão de crédito para entender se está ocorrendo algum bloqueio ou algum probleminha. Já se a pessoa portadora do cartão acaba compartilhando o seu uso, é importante saber que não é possível cadastrar o mesmo cartão de crédito em duas contas PicPay. Por exemplo, eu utilizo um cartão de crédito e compartilho esse cartão com a minha filha. Se eu tenho uma conta no PicPay e minha filha também, não vai ser possível eu cadastrar o mesmo cartão que ela nas contas diferentes, ou seja, na menina dela. Bom, eu vou passar para vocês alguns dos motivos que podem levar ali ao erro na hora de cadastrar o cartão, o seu cartão de crédito no PicPay. Um deles é o erro de digitação ou de escaneamento do cartão de crédito. E nesses casos é importante conferir se os dados digitados estão corretos. E no caso do escaneio do cartão de crédito, caso tenha algum problema, você pode entrar em contato direto com a operadora. Um outro motivo é a questão do compartilhamento de cartão. Como eu falei anteriormente, o mesmo cartão não pode ser cadastrado em contas PicPays diferentes. Outro fator que também interfere é o caso do cartão estar vencido ou bloqueado. Aí, no caso do cartão vencido, você deve aguardar o envio do cartão novo para que ele seja ativado e cadastrado. E no caso do cartão bloqueado, procurar a administradora para entender o motivo do bloqueio. No caso do compartilhamento do cartão, se você realmente desejar fazer o cadastro do cartão de crédito na sua conta PicPay, basta fazer a remoção do cadastro desse mesmo cartão na conta da outra pessoa. E uma pergunta é bem comum. Posso fazer pagamento utilizando o cartão de crédito de uma outra pessoa pelo PicPay? A resposta é sim. Mas é sempre importante comunicar que utilizar cartão de terceiros pode ser complicado. Além disso, na hora do cadastramento do cartão, esteja com o titular bem próximo, porque a PicPay, o PicPay vai acabar pedindo o fornecimento de alguns dados para confirmação. E é importante que você tenha acesso a eles. O PicPay acaba oferecendo uma vantagem, ou seja, a possibilidade de fazer o parcelamento no pagamento feito com o cartão de crédito. E para isso, assim que você selecionar a opção de forma de pagamento, vai aparecer um ícone com a quantidade de parcelas. E aí você vai clicar no ícone uma vez e vão aparecer as outras formas, as outras condições de parcelamento que estão disponíveis para você. Importante falar que esses valores já consideram as taxas embutidas no parcelamento. Então, na hora de decidir utilizar essa opção parcelado, verifique se as taxas acabam sendo vantajosas para você. Algumas pessoas acabam reclamando que mesmo selecionando a opção de pagamento por cartão de crédito, o valor acaba sendo descontado do saldo que existe na carteira, na conta PicPay. E isso provavelmente acontece porque essa opção de saldo a pagar esteja habilitada. Então, é importante manter essa forma de pagamento, essa opção desabilitada, para que a forma de pagamento utilizando o cartão de crédito aconteça sem nenhuma intercorrência. Olha só, a PicPay, toda vez que o cartão é cadastrado e selecionado como forma de pagamento, vai fazer uma transação teste com um desconto ali de R$ 1. Então, assim, o cartão é habilitado, eles vão cobrar, fazer a cobrança de R$ 1 para validar se aquela forma de pagamento está ativa. Mas não se preocupe que o valor, esse valor, acaba sendo estornado para a carteira. É bem comum que, realizando pagamentos, utilizando o cartão de crédito pelo PicPay, ocorra a seguinte situação. Você verifica que na fatura do cartão de crédito, a sua compra, o seu pagamento já foi lançado. Mas, na carteira PicPay, aparece a mensagem de pagamento e análise. Isso acaba sendo uma boa notícia. Significa que a operadora do seu cartão de crédito já aprovou o pagamento, mas esse pagamento está sendo analisado pelo pessoal do PicPay. Então, fique tranquilo que dentro de alguns dias já vai constar com o pagamento realizado na carteira. Já se o pagamento for cancelado pelo PicPay, o próprio PicPay vai entrar em contato com a administradora do seu cartão e dentro de 10 dias úteis, esse lançamento vai ser removido da sua fatura. Se teve algum tema que eu não tratei aqui, mas que faz parte da sua dúvida, deixa nos comentários que eu mesmo vou descomplicar para você. Eu vejo vocês nos próximos vídeos. Tchau. 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 Tchau.